Saudações de Netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e Dr.Duke está a chegar a Fortnite. Wakanda não será o mesmo face a esta ameaça que procura a Pedra do Espaço e Vibrante? Os Guardiões da Galáxia estão a seguir o surfista prateado que indica Galactus. A ilha de Fortnite tem um festim de energia e Thor, que outrora fora um oraldo de Galactus, contra o Inverno Negro, convoca os Vingadores da Terra para lutarem contra esta nova ameaça que se aproxima. Entretanto, Deadpool dá uma festa no seu David Destroçado para gozar mais uma vez com Wolverine. Uma Storm se aproxima e tem um X no uniforme. Portanto, a temporada 4 vai ser marcada pela Marvel. Vai haver muitas coisas sobre heróis. Possivelmente Marvel, 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 heróis poderá haver também em DC. Não duvido, poderá ficar para a temporada seguinte. Mas temos aqui muitas coisas. Portanto, Doctor Doom tem... Aliás, Doctor Doom é um dos grandes vilões da Marvel. Ela é um vilão espetacular, espetacular. Porquê? Porque dá para tudo. Portanto, Doctor Destino ou Doctor Doom é o alter ego de Victor Von Doom. Uma personagem fictícia que aparece então nas histórias de Quartadinhos, dos cómics, publicada pela Marvel Comics. Foi criado então por Stan Lee e Jack Kirby, metendo a sua primeira aparição na revista Fantastic Four 5. Destino Doom é o líder soberano da sua terra natal, a Lugveria. Ele é considerado um arqui-inimigo do Quarteto Fantástico, mas enfrenta constantemente outros heróis e é associado a bastantes vilões. Enfrentou os Vingadores, enfrentou o Homem-Aranha e foi um dos primeiros, então também dos super vilões, a aparecer na revista do Homem-Aranha. Ele é super, super, super conhecido, pertence a montes de cenas, tem montes de magias, mestre na feitiçaria, invoca em entidades, explosões míticas, grande estrategista, tem intelecto a nível de gênio, mestre nas artes marciais, alvos na condição humana, banimento, cura, lança petícios, parafusos míticos, reis míticos, transmutação em metal, com armadura de vibrântio e adamântio e irídio, tem visão 360, visão noturna, trigonometria térmica, calor, regis, resistência, absorção de energia, tem afilições com o mestre do terror, o parlamento do destino, clã de Zé Firmino, sejas-nos, fundação no futuro, cavalinhos da tábua redonda, atômica a destabilança, quarteto fantástico, hidrologia maldita e tem muita, muita, muita cena que se podia dizer. Tanta cena que isto também casou. De Dr. Doom. Victor Von Doom. Portanto, eu acho que o Dr. Doom será uma das personagens que fará, então, um grande impacto nesta nova season e teremos, então, todos os heróis a chegar para o poder derrotar. Ele vai se aliar a muitos outros vilões e os heraldos e tudo mais, Galaxia, essa cena, X-Men em grande, porque X-Men, se eles pegam no X-Men, vai por aí fora, pá, são X-Men até mais não. E temos aqui uma grande situação para a temporada 4, que na temporada passada, portanto, na temporada do capítulo 1, temporada 4, tivemos, então, o tema heróis e agora temos também o tema heróis, no capítulo 2, mas de Marvel, ok? Isso mesmo, mas muito mais à frete, muito mais fixo para gastar, nem para também os sets completos e nos bundles e isso, X-Men, vai dar para gastar dinheiro até ao Natal. Mas, pronto, a minha intenção é que o Dr. Doom, num dos cómics, ele luta pelo Traceac, portanto, a Pedra do Espaço, ele luta. E o Fortnite já publicou que está relacionada a Pedra do Espaço com o Cube Kevin. Portanto, eles, basicamente, o Fortnite está num universo paralelo ao capítulo 1, ok? Está a acontecer a mesma coisa, mais ou menos, do que no capítulo 1, nas mesmas temporadas, mais ou menos o mesmo tema, mais ou menos as mesmas cenas, mas, mas, de maneira diferente, ok? Não sei se perceberam. Portanto, dia 27, temos então a nova season a chegar e eu vou sobretear um passo de batalha. portanto, fica atento às minhas redes sociais. Se és novo no canal, subscreve, partilha, comenta com os teus amigos e NetWeb is off. Arrasa! Ah, e o vídeo que está a passar é de Marvel's Alliance 3. Já. Tenho uma, nenhuma, nenhuma cena assim muito à frente dos vinhadores. Tchau.